Fala turminha, beleza? Então hoje eu começo o vídeo desse jeito aqui, com os trens tudo arrebentado aqui, o trem aberto ali aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo, irmão, os clientes já tá trazendo as coisas tudo aberto, né? O rapaz que me trouxe esse porteiro eletrônico aqui, ele mexe com o verde. Ele instalou pro cliente dele, turma, depois de três meses, esse porteiro eletrônico aqui, ó, da Intelbras, ó, IVR 7 polegadas, né? Eu resolvi fazer o vídeo porque eu creio que eu achei o defeito, hein, turma? Eu acho que é esse relé aqui. Aí ele tava em cima de mim aqui, em cima, porque ele precisava arrumar, porque o cliente dele tá bravo, eu nem ia fazer o vídeo. Só que como eu tava demorando a achar o defeito, aí ele ficou sem paciência, foi embora, porque tem que buscar o menino dele na escola, né? Não, mas vou deixar o sequestrinho aí e vou vazar. Não tem tempo, não. Então, beleza. Aí eu tô aqui quebrando a cabeça, né, turma? O que aconteceu lá na casa do cliente? Na casa do cliente, depois de três meses, turma, o porteiro eletrônico aqui, ó, ficou batendo fechadura. Aqui tá fechadura até pra me testar depois, ó. Agora parou de funcionar. Mas o cara falou assim que ficava só fazendo isso aqui, ó. Só batendo fechadura, mas o portão não abria. Aí ele chegou lá, parece que tinha um fio rompido. Foi isso que ele explicou aqui. Tinha um fio rompido aqui da fechadura e ele pegou e trocou esse fio rompido. Mas mesmo assim o portão não virou nada. Não... Diz isso aí a história dele. A história mal contada, né, turma? Beleza. Aí chegando aqui, o que é que eu fiz? Já liguei ele aqui só pra confirmar, turma. Mas quando veio pra cá, vou ligar. Ó, ele liga a pita, só que aqui ele parou de dar imagem, ó. Chegando aqui, turma, ele não dá imagem, mas tá sem o relê. Mas com o relê no lugar também fica do mesmo jeito. É por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Porque eu vou pôr o relê aqui que eu tô achando que é o relê. Mas chegou aqui, ele não deu vídeo aqui. O cara, vamos... Não, eu falei pra ele, vamos ligar tudo de novo pra me entender o que que aconteceu. Quando a gente ligou aqui, o porteiro eletrônico já não deu vídeo mais. Então eu falei pra ele, esse treino tá dando vídeo. Ele falou, não, só dá vídeo. Só dá vídeo se ligar essa parte aqui. Eu falei, não, tá errado. E ele monta esse treino mais de 20 anos. Eu falei, não, tem que dar vídeo aqui. Então já tá com dois problemas isso aí. Tá batendo fechadura e agora tá sem o vídeo. E nós tem, mano. Até que nós montou isso aqui tudo, montou o circuito completo, pôs a câmera, pôs fechadura, pôs tudo certinho, turma. E ficou do mesmo jeito, viu? Ficou do mesmo jeito. Liga, mas é só dar os três bip, não dá vídeo aqui. E agora, é... Agora aqui, ó, quando liga, só faz isso aqui, ó. Arma aqui a bobina, arma e fica armada. Aí você pode apertar o tanto que for ali no... Pra abrir portão que não responde, ó. Só fica pip, pip, pip e não responde. Aí, turma, eu já fui trilhando a tensão aqui, né? Mas não precisa trilhar muito, não. Vamos trabalhar na lógica. Quem pegar um desse aí, eu espero que eu esteja dando conta de explicar direitinho, turma. Mas quem pegar um desse aqui, ó, colocou na tomada, a luz piscou, então o primário aqui tá funcionando. Então, 5 volts vai ter, 12. Mas minha dúvida era só por que que não tava acendendo o painelzinho, né, turma. Aí eu casei aqui, ó, procurei aqui um ponto negativo, com cuidado, e vim nas bobinas aqui, ó. Tá, todas as bobinas tá mortas, ó. Morta, morta, eu medi que no regulador de 3 volts também não tem nada. Então, essa placa aqui não tá sendo alimentada. Então, o defeito não é aqui. Beleza, aí eu vim aqui, ó. Isso com relé no lugar também, turma. Com relé no lugar tá dando a mesma coisa. Tem um MOSFET aqui, ó. Bem aqui, tem um MOSFETinho aqui, ó. 3407. Tá chegando 14 volts entre gate aqui. Drain. Gate. E drain. E source não tem nada. Source não tá chaveando aqui. Deixa eu ver. Só se eu vou... Não, não tá chaveando. E essa tensão vem pra plaquinha. Aí, o que que eu fiz? Com meu MOSFETinho, uma chave eletrônica, né, turma. Só tô resumindo. Então, eu tirei ele do lugar aqui e jampiei aqui entre drain e source pra alimentar a plaquinha. A plaquinha foi alimentada. Gerou todas as tensões aqui, ó. 3 volts, tudo certinho. Só que mesmo assim não deu imagem. Eu falei, para, é tudo então. Se não deu imagem, não é defeito aqui. Eu voltei o MOSFET pro lugar. Parei, parei e fui pensar, analisar, é... Cabeça fria, turma. Aí, com a cabeça fria, aí eu percebi que quando eu plugava da tomada, eu não escutava esse relé atracando, né. Não escutei ele atracando, na hora nenhuma. Então, eu tirei ele do circuito, turma. Tirei esse relézinho do circuito, que eu não escutei ele fazendo barulho. E eu fui seguindo a trilha dele aqui, ó. Foi meio que na lógica, lá. Eu fui seguindo essa trilha dele aqui, ó. Porque é 3 pin aqui. Quando ele atraca, ele tem que jogar a tensão do meio pra cá. E essa tensão do meio vem seguindo, vem pra aqui, ó. Os conectores do... O conector aqui do borne, que alimenta essa... O porteiro daqui, ó. Que aciona o portão, câmera. Falei, ó. Pela lógica, então... Tá. Eu tô indo o caminho certo. Pode ser defeito no relé. Tirei o relé, né. Coloquei aqui, já regulei pra 12 volts aqui, turma. E aí, vou tentar acionar esse relé manualmente, ó. Que a bobina do relé, turma, essa fica sempre aqui, ó. A bobina do relé é daqui pra cá, né. E aqui, ó. Chega uma tensão aqui. O relé fica mandando a tensão pra cá. E aqui tá sem o pin. Então, beleza. O relé tá aberto. Quando chega 12 volts nos pinos, o relé tem que atracar pra cá. Então, ele tem que jogar 12 volts pra cá, ó. 12 ou a tensão que for, que tiver aqui, turma. Entendeu? Então, eu tô tentando mais aqui, meio na lógica. O cara tá com pressa, mas eu quero passar a dica pra vocês também. E isso aqui não tá acontecendo. Não tá chaveando. Como o relé não tem lado fora da placa, você pode ligar de qualquer jeito. É só uma bobina. Aí, eu ligo aqui, turma, na bobina do relé, ó. E não dá consumo de nada lá. Não dá consumo de bobina aqui, ó. O relé não atraca. Pode até aumentar aqui. Olha lá. 12. 15. 15. Pega aí. Com 15, ele deu. Ó. Ó. Com 15, ele deu, turma. Será que ele tava colado, então? Ó. Ele voltou a dar aqui com 15, né? Então, eu vou baixar pra 12 de novo. Pode ser que ele tava colado. Mas eu medir aqui e ele deu 1K a resistência da bobina dele. Vou pôr 12 volts. É, eu tenho que ver o datasheet desse relé. Ué, aqui, com 12, ele não arma. Pra mim, esses relés é tudo com 12 volts. Deixa eu ver aqui. Quantos volts ele arma essa bobina? Se for com 12, ele tá doido. É, turma, esquece o relé aqui. Não é o relé, não. Eu tava enganado que eu achei que ele era de 12 volts. Ele é 24 volts com a pega. Ele tá funcionando, turma. Tá funcionando aí. Beleza. Então, eu vou esquecer. Eu tô procurando defeito aqui, porque não tá dando imagem a essa tela, né? Não tá dando imagem. Mas eu vou mudar a área de raciocínio, que eu não tô achando nada de defeito aqui no lugar nenhum. Então, eu vou mudar o raciocínio. Vou passar pra cá agora. Eu percebi que ele tava aquecendo aqui, turma. Por isso que eu abri ele. Abri nele aqui, ó. Eu tô marcando curto pra todo lado aqui nesse diodo, ó. O diodo aqui em curto, curto. Esse BD-139 transistor aqui, curto também, ó. Tá, beleza. Mas isso aqui, ó. Isso aqui justifica porque que começou a bater aqui o portão. Ficar plá, 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 plá. E não... E não fechar. Só ficar batendo aqui. Então, o defeito desse cliente ficar batendo pode ser o BD mesmo. O que tá me inculcando é porque ele não tá dando vídeo. É isso que é o problema. O cara disse que parou de dar vídeo aqui. Que lá na casa do cliente tava dando vídeo. Ele tem mal conversado, ó. Então, eu vou esquecer aquela parte ali agora. Vamos resolver essa daqui. Aqui tá em curto mesmo. Beleza, vamos ligar a câmera térmica pra saber quem esses caras... Quem desses caras aqui que tá em curto. Quem vai aquecer. Culpado. Beleza, já tá aqui na térmica. Então, vou segurar bem perto pra gente ver qual desses carinhas vai abrir o bico aí, né. Vamos ligar, vamos ligar. Alguma coisa que tá com 50 graus. Eu tava achando que é o diodo aqui, ó. Mas se a câmera tem um atraso... Pode ser o BD. Já tá marcando quase 70 graus ali. Mas tá acendendo aqui. Pode ser um desses diodinhos ali, ó. A hora que eu coloco aqui também, turma, a bobina aqui do portão já abre. Aqui, ó. Quando eu põe na tomada aqui, a bobina já fecha, ó. Ó, já fechou. Já fechou a bobina ali, ó. Ó. Só de pôr na tomada. Eu acho que tá errado, porque o portão tem que ficar fechado assim. Quando essa bobina puxa pra cá, o portão é liberado. Então, eu vou tirar aqui, ó. Vou começar tirando esses diodinhos aqui. Se não der não, eu vou tirar o BD. É um desses três aqui. Beleza? Ah, não. Já sei. Vou pôr álcool aqui. O álcool me mostra quem é. Tô vacilando. Vou moiar de álcool. Moio o BD. E chama. É, o BD secou. É o BD aqui que tá secando. Eu vou tirar o transistor, então. É ele que tá aquecendo mais do que os diodos. Acho que eu tirei por aqui mesmo. Chegou o ferro de solda ali. Vou puxar ele pra cima. Beleza? Vou fazer uns cortezinhos aí, porque senão o vídeo vai ficar comprido. Porque ainda não achei o defeito. Achei que era o relê. Mas aqui, ó. Eu chego o ferro ali nas perninhas dele ali. O estanho. E ele sobe. Só se tiver necessidade mesmo de eu tirar essa placa aqui. Caso a solda estiver passando. Mas aqui dá pra ver, ó. Não vai ter necessidade de tirar a placa, não. Beleza? Vou tirar aqui. Pronto. Só cheguei o ferro aqui nos três terminals dele. Adicionei estranho. Então, aí ele já sai pra cima aqui. Tomara que seja ele. Porque esses BD aqui, eu acho que eu tenho dele ali. Ó, tá em curto mesmo, meu irmão. Transistor aqui em curto. E tem diodo ruim também, ó. Aqui tá, beleza. Ou isso aqui é uma bobina. Porque tem umas bobinas que parecem com diodo, turma. Pode ser. Deixa eu pegar o datasheet desse cara aqui. Engana, porque olha aqui. Esse diodo aqui, ó. Dá pra ver que ele tem a risquinha. Então, esses dois é diodo. Aqui é igualzinho. Mas eu não tô vendo a risquinha indicando o lado. Pode ser que isso aqui seja uma bobina. Então, eu vou pegar essa numeração aqui. Vendo o datasheet pra saber o que que é. Já volto pra avisar aí. Mas é igualzinho diodo. É, eu olhei o datasheet aqui, turma. É um diodo... É diodo bidirecional. Eu tirei ele pra ver. Só que aí continuou, né? Então, a gente tem que prestar atenção, né, turma? Que tá dando, ó. 0,17. Eu coloco a ponteira na outra. Daí, ó. 0,710. Quer dizer, 0,17 para. Então, quer dizer, eu tô medindo uma resistência aqui. Não é curta. Aí que eu fui lembrar que o fio tá ligado aqui, ó. Eu tô medindo a resistência da bobina. É por isso que não tem curta aqui, não. Só tem curta no BD mesmo aqui, ó. O BD tem curta, ó. Curta. Eu já desentupi os furinhos aqui do BD. Então, eu já vou tá colocando um transistor novo. Eu fiz o pedido dos 10. BD-139 e BD-138. Então, acho que eu vou dar sorte nessa. E depois tem que descobrir por que ele não quer dar imagem. Mas vamos consertar aqui primeiro. O meu amigo meu diz que só dá imagem se tiver tudo funcionando. Eu acho que não. Pode ser que ele, no desespero, tentando ligar lá na casa do cliente, ele pode ter feito ligação errada aqui. E dado ruim, né, turma? Tipo assim, colocar a bobina aqui na saída de vídeo. Que ele fez isso. Ele tava tão desesperado aqui que ele ligou. Assim, né. Nós tentando reproduzir o defeito. Quando eu vi, ele tava ligando essa bobina aqui, ó. Essa bobina aqui, ó. Bem na saída de vídeo aqui, ó. Cadê? Onde tá escrito saída de vídeo? Deixa eu pegar a tampa que vocês vão entender. Aqui, ó. Ó, vídeo 2 e vídeo... Vídeo 2 menos e vídeo 2 mais. Então, ele ligou a bobina aqui. Eu tô achando que isso que fez o trem parar de dar vídeo. Ainda não sei. Deixa eu pôr o BD aqui pra gente confirmar. É, turma. Eu vou relatar pra vocês o que aconteceu aqui. Eu não sei essas ligações aqui, né. Por isso que eu fiquei perdido. Por que que não tava dando vídeo? Procurei, procurei defeito. Não achei na área de vídeo aqui, ó. E o amigo meu tem 300 anos que ele monta isso. Ele vende e monta. E ele nem sabe explicar como é que ele coloca isso aqui. Eu também não... Ai, respira. Beleza, respirei, né, turma. Coloquei o BD-139 no lugar. Por isso que eu fechei aqui. Porque ele não tava dando vídeo. Pus o BD-139 no lugar, turma. A fechadora voltou a responder normalmente agora. Agora tá abrindo e fechando, né. Então, essa parte aqui resolveu com a troca do BD. Aí, essa ligação que eu tinha feito aqui, foi o meu amigo que foi fazendo isso aqui. Aí, eu peguei, baixei o manual desse IVR-7. Olha, no manual lá tem... Aqui, ó. Vou deixar bem esclarecido. Pra quem quiser ligar, é assim. Agora eu sei. Mas eu posso esquecer também. Aqui é fase neutro, né, turma? E aqui, ó. Fechadura, né. FB e FA. Então, esses aqui vai pra fechadura. Vem pra cá, os dois marrom. Fechadura. E aqui é simples, ó. É 1 com 1 ali, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. E ele não tinha posto o fio 5. Aí, eu vou aí no manual. Aqui, ó. Esse 5 aqui, turma. É o aterramento do vídeo, ó. É o fio terra do vídeo. Aí, eu coloquei aqui o fio número 5 com o 5. Aí, deu vídeo. Aí, deu vídeo. Vivendo e aprendendo. Então, agora vamos pro teste final. Isso aqui tudo é pra salvar meu amigo. Sabadão. Eu não costumo trabalhar. Mas o bicho tá doidinho. Que ele vendeu. Depois de 3 meses de uso lá. O cliente disse que parou. Eu liguei. Eu já deixei isso aqui. Talvez você tá perguntando por que essa garrinha. Isso aqui é pra segurar aqui o botãozinho de alarme. Então, tá segurando. Beleza. Vamos clicar, ó. Fingir que alguém tá chamando a sua casa. Já abriu o vídeo. Isso aqui que eu tava com medo. Eita. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Mas deu vídeo. Então, chamou. Atendi. Conversei aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Aqui dá pra ver o... Aí, ó. Esse chiado quer dizer que alto-falante aqui... Tá ok. Agora, o mais importante é aqui, turma. Vamos abrir o portão, ó. Aí, ó. Abriu o portão. É isso aí. O BD-139, ele faz isso. Portão aberto. Portão fechado. Ó. Fechou. Fechou. Só que eu também não entendo isso aqui. Então, agora eu tenho que testar lá. Eu sei que tá dando. Ele disse que ficava só batendo aqui, ó. E não virava nada. Mas agora ele tá abrindo e fechando. Eu acho que isso é normal. Porque na casa da minha prima tem um negócio desse. Porque quando põe pra abrir lá também, ele faz isso. E abre. Faz prara e fecha. Então, agora eu vou falar pro amigo que testa lá. Mas eu acho que já funcionou, turma. Porque antes de eu mexer, antes de trocar o BD, vocês viam que aqui a bobina puxava a chapinha aqui e ficava só assim, ó. Puxando a chapinha aqui o tempo todo. Então, creio que deu certo. Então, eu vou montar isso aqui tudo agora. Montar assim, né. Pode afusar e vou mandar embora. Pedir pro amigo meu ir montar na casa do cliente dele lá. Que o cara tá desesperado. Mas o que me assustou foi a falta do vídeo. Fechou, turma? Se esse vídeo ajudou aí, eu já deixei aquele joia. Se inscreve pra mais. E até o próximo pepino. Se o portão tiver só... Não funciona. BD-139 desse... Não precisa nem de eu ter desmontado aqui, turma. O BO tava aqui, ó. Beleza? Esse carinha aí. Fui!